Na Valcante, no início da tarde da última sexta-feira, dia 27 de agosto, um jovem de apenas 22 anos foi preso em flagrante. Ele estava com arma de fogo de grosso calibre e também estava ali com drogas. Esse fato aconteceu no início da tarde da sexta-feira. A polícia militar, através da Força Tática, obteve informações de que um homem conhecido como Macaquinho, o apelido dele, estaria em uma residência, na calçada de uma residência ali entre a favela do Fio e o abolição 5. A APM rapidamente entrou em ação e foi até o local indicado por essas denúncias. As denúncias diziam que esse jovem estaria na calçada exibindo arma de fogo e também intimidando populares que estavam ali naquelas redondezas. A APM, ao chegar no local, verificou que o homem, identificado como a pessoa de Fagner Vitor da Costa, no Nato, de 22 anos, não estava só. Ele estava com outras pessoas em sua volta, que ao verificarem ali a presença da APM, tentaram fugir. Mas o Fagner Vitor não teve a mesma sorte e foi alcançado pela polícia militar. Ele estava na posse de uma arma de fogo de grosso calibre. De acordo com as informações da APM, ele estava com uma espingarda calibre 12. Além disso, seis cartuchos do mesmo calibre, duas placas de coletes balísticos e uma pequena porção de drogas. E antes dos fatos, o jovem, de 22 anos, também conhecido como macaquinho, foi conduzido até a delegacia de plantão, localizada aqui no bairro Alto de São Manuel. Foi apresentado o delegado plantonista, o mesmo, o jovem, o Fagner Vitor, que foi preso e autuado em flagrante pelo crime de posse legal de arma de fogo, através do artigo 14 do Código Penal Brasileiro. E já quanto à posse da droga, como ele estava ali com uma pequena quantidade de drogas, na verdade ele assinou um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência. Ele conseguiu realizar o pagamento da fiança, que foi arbitrada no valor de R$ 900. Como ele conseguiu realizar o pagamento dessa fiança, foi posto em liberdade. Arma de fogo, isso mesmo, a espingarda calibre 12 foi apreendida aqui na delegacia de plantão e os procedimentos que havia vigi na lei foram realizados. A droga também que estava com ele, a pequena quantia de drogas também foi apreendida. O Fagner Vitor, também conhecido como macaquinho, foi posto em liberdade e os procedimentos que havia vigi na lei serão realizados. Mais uma prisão em flagrante por posse legal de arma de fogo aqui na capital do Oeste, Potiguar.